Oi, meu nome é Rafael Brits e hoje vocês vão conhecer a RB Surfboards. Bem-vindo a minha shape room. Surfar foi algo que gostei desde cedo e shapear veio naturalmente. Sempre gostei de entender sobre o funcionamento das minhas pranchas, então resolvi começar na carreira de shaper. A RB Surfboards nasceu com dois amigos que gostavam de surfar juntos, Rafael Brits e eu Rodrigo Bruchel. Daí o nome RB Surfboards. Começamos fazendo prancha para nós mesmos, depois para os amigos e hoje a RB Surfboards atende todo o mercado. A RB Surfboards veio para suprir os surfistas, não apenas com uma boa prancha, mas sim com um produto de alta qualidade, tanto em matéria-prima quanto em mão de obra. Nossa meta é sempre fazer a prancha com a maior exigência possível, para assim ter um produto leve, resistente e funcional. Eu comecei a surfar com uma prancha de isopor aos 5 anos de idade. Aos 9 anos ganhei minha primeira prancha de poliéster, uma anecta triquilha 6-1. Daí em diante nunca mais parei. Na RB Surfboards atuamos de uma maneira mais inovadora no desenvolvimento de nossos modelos. Trabalhamos no modelo durante pouco mais de um ano, ainda dentro da fábrica antes de lançá-lo no mercado. Durante esse período de desenvolvimento interno, a prancha passa por testes e atualizações de design. Desta forma, podemos garantir ao cliente não só um produto bonito, como também muito funcional. Para atingirmos tudo o que a prancha pode oferecer em termos de performance, utilizamos a máquina de shape para confeccionar nossos modelos. Assim, podemos garantir a contínua evolução de nossos designers. Tudo isso aliado ao feedback de atletas e clientes resulta em uma melhoria nos próximos modelos. Atualmente, estamos trabalhando no modelo High Performance, que está em fase final de desenvolvimento. Estamos trabalhando neste modelo desde meio do ano passado e o lançaremos em 2010. Acreditamos que esta forma de trabalhar é a mais certa para o desenvolvimento de novos produtos. Tiramos muitas lições da indústria automotiva e empresas inovadoras como a Apple. Aqui na RB Surfboards, entendemos que se todos os fabricantes encarassem o mercado de uma maneira mais profissional, todos sairiam ganhando. Esperamos um bom crescimento para 2010 e estamos nos preparando para isso. Em breve, vocês poderão conferir mais sobre o grupo RB Surfboard e nossos conceitos no site oficial. Obrigado. 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 Obrigado.